No balaio tem também um sombordão, bordando o som, perdão, com a oração Diz um diz que diz No balaio tem também um cantador, com a lá da garçã Um caldo de feijão, um atapar com o coração Boca de ciríl, um amurado e um mexigão Água de penceira, de paz e chimarrão Papá, rua real, barra de confusão E aí E aí E aí E aí E aí Vandando o caçulão, valendo o pé no chão E bala cantando é, o meu caso é café, não tem mais pão por pão Já era tirolesa, o garfincha, a galeria A marinha que veio até baixo, hoje um dia E bola, bola, sol, é bola, pau, é bala, bala E aí E aí E aí Quero do nariz, na cara do juiz E falem na banheira, e joguem pra piscina E aí 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 E aí